Olá, seja bem-vindo ao canal Guia Alarquitech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu estou passando apenas para dar uma dica rápida para você de segurança aí do seu Windows. Se você não utiliza programas para fazer assistência remota ou no caso o acesso remoto ao seu computador quando você está fora da sua empresa, da sua casa ou do seu escritório, então essa dica aqui vale bem a pena para você, pois eu ensino aqui neste vídeo a como desabilitar a assistência remota aí do seu Windows, isso vai fazer com que você ganhe um pouco mais de segurança aí dentro do seu computador. Para fazer isso então, você vai abrir aqui o menu iniciar do Windows, vai pesquisar por painel de controle, ao encontrar o ícone do painel de controle você vai clicar sobre ele e o painel vai abrir aí na sua tela. Se os seus ícones não vierem dessa forma aqui, tudo bem, você vai vir aqui em exibir por e vai deixar em ícones grandes. Depois disso você vai rolar um pouco a página aqui e pesquisar por sistema. Ao localizar você vai clicar sobre ele. Aqui em sistema o Windows vai abrir as configurações do seu computador e a opção que vai nos interessar nessa dica aqui desse vídeo para você ter um pouco mais de segurança é a área de trabalho remota. Você vai clicar aqui nessa opção e se ela estiver habilitada, mas você não estiver utilizando para nenhuma outra finalidade, você não está fazendo acesso com os remotos periódicos aí no seu computador, eu sugiro que você desabilite essa função aí dentro do seu computador, pois ela faz com que o seu computador tenha portas de acesso de entrada de terceiros e para aumentar a segurança é melhor que ela esteja desativada. Agora se você usa essa opção se você acessa remotamente com frequência aí eu recomendo que você mantenha ativado e cheque com o seu TI outras funções aí para você ter mais segurança, como um antivírus mais especializado. De restante eu espero que vocês tenham gostado dessa dica rápida, eu vou ficando por aqui, se tiver qualquer dúvida ou sugestões de novos vídeos, deixa aí abaixo nos comentários, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei aí no vídeo e aqui fica alguns outros vídeos para você aprender mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo!